Música Nesse momento aqui estamos no circuito conhecendo o processo de planificação aqui no CEAMI representante do Ministério da Saúde está visitando a cidade de Caxias para conhecer a planificação que a planificação foi um processo de trabalho que deu certo e ele está visitando aqui os setores para que essa experiência de Caxias da planificação possa ser replicada em outros estados brasileiros Música Nessa visita acompanham a coordenação da atenção primária representante da Secretaria Estadual de Saúde representante do CEAMI também representante do CONAS Conselho Nacional de Secretaria de Saúde Secretário Municipal de Saúde de Caxias Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado.